Eu estou aqui, 3 de agosto, um dia para o entregamento de lista para todo o partido político para a campanha de 2017. Para o Partido Red Democrático, não está diferente. Nós também conseguimos ser a nossa lista e nós estamos mais orgulhosos de poder apresentar amanhã, que nós estamos fazendo uma posta que é o nome de nós, a nossa lista que vai ser a eleição de 2017. Nós estamos ouvindo durante a semana aqui, a semana que passamos, de várias declarações de nossos contrincantes de políticos, entre outros, sobre o Kisver Ordening. Sr. Otmar Odiberta, papia na grande, que é o único partido com um gentleman's agreement. Para o primeiro dia, o partido está firmando um gentleman's agreement para que o voto com o mestre para o parlamento. E aqui, está um gentleman's agreement. Se você pode zoom in, chega a cerca. Então, eu vou olhar para a fecha, e a fecha é a data de 2005. Aqui, está o Partido Red Democrático, que desde 2005 está e para mim, o único partido que está firmando um gentleman's agreement para que o voto necessário para o parlamento. Sr. Otmar Odiberta, também, haja-se um intento para que o Kisver Ordening, a trobe, pretendendo que o TAMEP. Nostra desea, para o pueblo de Aruba, abrir o seu ovo e realizar o copiamento da ONU. O Partido Red Democrático é o único partido que seriamente afirma sobre o gentleman's agreement. E é bem que a gente afirma que o gentleman's agreement também cabe. O Partido Red Democrático é o único partido que seriamente afirma sobre o gentleman's agreement. O Partido Red Democrático, para o pueblo realizar o que o nosso está para pé. Solução para a economia, ensinança, criminalidade, infraestrutura, cuido médico. Está o lado copiado do Partido Red Democrático. E tudo é copiado aqui, nenhum dia não pode ejecutar conforme o plano do Partido Red Democrático. Para nós, é importante dizer que há sete semanas de campanha falta, abri-bo-ho, abri-bo-ho-reia, e nos cinco bingos de câmbio aqui. Um câmbio necessário para, de facto, ir para o país aqui, para o lado.